CAPÍTULO IV. DOS GRAUS ACADÊMICOS Artigo 61. A Universidade, observadas as disposições deste Estatuto e do Regimento Geral, conferirá os seguintes graus, expedindo os diplomas correspondentes. Inciso I. De graduação, na área específica. Inciso II. De mestrado e de doutorado, por conclusão de cursos destes níveis. Inciso III. De doutorado, em caráter excepcional, por defesa direta de tese. Inciso IV. De livre docência. Parágrafo único. A livre docência será regulamentada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 62. A Universidade outorgará títulos honoríficos de Doutor Honoris Causa, Professor Honoris Causa, Professor Emérito e de Benemérito, segundo critérios a serem estabelecidos no Regimento Geral. Artigo 63. A Universidade expedirá os seguintes certificados. Inciso I. De conclusão de cursos de aperfeiçoamento, especialização, extensão e outras modalidades que forem fixadas pelos órgãos competentes. Inciso II. De participação e aprovação em atividades acadêmicas curriculares. Artigo 64. O Regimento Geral disporá sobre reconhecimento e revalidação de diplomas e certificados expedidos por universidades ou escolas superiores, nacionais ou estrangeiras. Artigo 60. Los Regimentos Artigo 44.шine Artigo 56. A� paleocrino 22. Achoz Conselho Des complimentos e treomes 22. pontos de accommodado 22. Os R na 32. Os R. accompanied 23. São 23. Os R. primeiros 23. Os R. p states